Bom gente, eu vim contar pra vocês a história Fiz o pacto e perdi o emprego Essa é a história que eu vim contar pra vocês Que aconteceu com um casal lá do Pará Eles fizeram uma aliança de comprometimento Na verdade, não era o pacto Era o início dele, a aliança O que aconteceu foi que dois meses depois Ela, o casal que procurou Ele queria fazer o pacto, mas não era aceito Colocou a esposa, a esposa era aceita Então ela fez a aliança de comprometimento Os dois trabalhavam Um casal novo até E os dois muitos trabalhadores Mas as coisas não andavam A vida está aqui Chegou num ponto que não andava mais Um mês tinha dinheiro e o outro não tinha Sabe aquela situação Um mês cobre o outro, mas nunca sobra Estavam naquela ali E ela tinha um emprego mais ou menos Ele tinha um salário relativamente baixo Mas ela tinha um salário mais ou menos Tinha um emprego mais ou menos Não era uma coisa muito boa Só que ela faz a aliança e dois meses depois Ela perde o emprego E aí me liga, desesperada Por que as divindades estavam fazendo isso com ela Eu não sei Eu não sei qual é a ideia da divindade Por que ela está agindo dessa forma Mas existe um motivo sempre Eu sempre disse Eu dizia para ela Confia Confia Se tu saiu do serviço É porque era para ser assim Ela ficou muito chateada, inclusive, comigo E ficou um tempo sem fazer contato Alguns meses depois Eu recebi um e-mail dela Dizendo que estava vindo ao Rio Grande do Sul Para fazer um curso de especialização Numa área que eles haviam escolhido para trabalhar O mundo da volta Não tinham condição de viajar Para visitar os parentes que moravam 100 quilômetros perto Aquelas 100 quilômetros da casa deles Eles me disseram que não tinham condição de viajar Era muito difícil Eu ir uma vez por ano visitar os parentes E agora estavam vindo ao Rio Grande do Sul Para fazer um curso Especialização na área Que eles venceram É porque aconteceu Que quando ela perdeu o emprego Ela resolveu montar um negócio E montou um negócio Que era um hobby para ela Ela nunca imaginou fazer profissão daquilo Hoje Eles têm uma empresa nessa área Não vou falar qual é a área Porque eles ficaram conhecidos Eles são lá do Pará Ficaram bem conhecidos Mas eles andaram batendo de porta em porta É Mas hoje eles têm um bom carro Vieram o ano passado Eles vieram para Fazer esse curso de especialização Aí me visitaram Combinaram a data que viriam Para concluir o pacto dela Vieram, concluíram o pacto E estão muito bem Tá bom gente? Então o que eu quero dizer com isso É contar essa história para vocês Porque às vezes as pessoas pensam Olha eu vou fazer uma aliança E eu estou no meu serviço E a coisa vai... Não, às vezes não é assim Como a gente quer A gente tem uma ideia Mas as divindades Discolhem outro caminho Porque Provavelmente naquele caminho que ela estava Naquele trabalho que ela estava Ela não pudesse chegar muito longe E agora Ela é dona do próprio negócio O mais Trabalha com ela Chegou ao ponto de eles poderem viajar O Rio Grande do Sul já duas vezes Uma vieram fazer um curso E a outra vieram para concluir o pacto Então essa é a história do Fiz o pacto e perdi o emprego Às vezes a pessoa me procura E eu digo para ela Olha tu tem talento Tu tem tudo A melhor coisa que poderia acontecer para ti hoje Era tu perder esse emprego Para te botar a cabeça no lugar E buscar aquilo que é o teu sonho Porque o teu caminho é esse E às vezes as pessoas ficam esperando Que a oportunidade bate na porta E não vai atrás dela E esse é um grande erro Tá bom gente? Meu abraço a todos vocês